Oi pessoal, meu nome é Ana Paula Carvalho e eu faço as redes sociais do UOL. Vamos dar continuidade à programação com uma performance criada pelas atrizes Mariana Lima e Jaqueline Andrade e pela diretora Cris Moura. Mariana Lima e Jaqueline Andrade Mariana Lima e Jaqueline Andrade Eu faço cicatrizes tentando me ver de dentro para fora, enxergando o mundo que eu sou. A minha pele, a minha cor, meu cabelo, meus pelos, meus pelos, meu eu. E eu tinha tido um bebê, mas eu não me relacionava com bebês, só com as pessoas que estavam lá pra ser uma festinha. Ah, essa é uma cicatriz. Não é uma cesárea, não. Uma vez eu acordei e tava com uma dor muito grande, fui pro hospital. E tinha um cisto que tinha batido na parede do útero e tava sangrando há dois dias. Aí eu cheguei no hospital e quase morri. Aí, me veio aqui, começou com aquele negócio. E eu nem ia beber, acabei bebendo. O dia mais feliz da minha mãe foi quando ela se casou com o meu pai. E eu lembro que ela organizou tudo. A festa, a cerveja, a bebida, a decoração, tudo, tudo, tudo. E ela tava maravilhosa, feliz, sabe? Incrível pra ela. E ela é uma mulher que gosta muito de viver, da vida, né? Uma mulher muito apaixonada pela vida. Ela bebe, ela se diverte, ela faz tudo o que ela quer. Isso é maravilhoso pra mim. E pensando em casamento, eu vou ser madrinha de um casamento agora. Da minha prima, Eduarda. A Eduarda vai casar com a Juliana. Juliana e ela vão casar. E eu fico feliz porque eu lembro de mim. São duas mulheres que se amam. Mulheres que estão apaixonadas. E eu sou uma mulher que está apaixonada por outras mulheres. Já tiveram muitas. A Clara, a Fabiana, a Amanda, a Raquel. Tantas. Mas eu penso no quanto é doido. Pra mim, viver isso, né? O desejo do sexo, de tudo isso. De querer. E que às vezes eu não quero. Eu não desejo, eu não preciso. Eu não quero tocar, eu não quero beijar, eu não quero abraçar. Eu não quero sentir, eu não quero saliva, eu não quero respiração. Eu não quero toque, eu não quero nada. Eu só quero ficar viva. Eu só quero olhar pra mim, ficar viva, respirar, aliviar a sua brancolida. Mãe! Alguém lembrou que o padre também tinha dito que, a partir daquele momento, eles deveriam apenas acreditar na religião dos brancos, deixando em África. Agora, o anjo estava morto e o que restava, então? Podemos dizer que o que restou foi algo simples e comum. Uma jovem, um quarto, com um dia inteiro. Em outras palavras, agora que ela já se livrara da falsidade, aquela jovem precisava apenas ser ela mesma. Mas o que é ela mesma? Isso é. O que é? Uma mulher. Um queto comentou que já havia ouvido de dois brancos sobre o Brasil, quando trabalhava em uma fazenda de óleo de palma. Os brancos disseram que o óleo seria enviado para o Brasil, junto com algumas peças. Ele desconfiava que nós éramos o que os brancos chamavam de peça. Eu moro em um apartamento em Ramos, no subúrbio do Rio de Janeiro. Ramos fica rodeado pelo complexo do alemão e pela maré. E eu lembro das tantas vezes em que eu peguei um mototáxi para vir para casa e eles me desejavam bom trabalho. É, bom trabalho. Eu não consigo dizer que meu amor trabalhou para mim. Quando eu falo que eu trabalho, eu nunca falo que eu trabalho para alguém, mas que eu trabalho com alguém. e isso talvez seja um... um truque de linguagem para não me sentir explorada nem explorando. Eu vejo a cozinha, que julgam ser o meu lugar exclusivo. Eu vejo o meu fogão velho, a minha geladeira potente, o meu liquidificador que está nas últimas, o meu forno elétrico quebrado. E desejo, desejo também, desejo um fogão de seis bocas, uma geladeira frost-free, um micro-ondas inox, um processador de alimentos. Eu desejo essas coisas e eu quero essas coisas para mim. E quero que elas me sirvam e não que eu sirva a elas. e também me sirve com as E aí e aí e aí Tchau, tchau. Quantos anos você acha que realmente tem? 28, eu acho que quando eu... A idade que realmente tem, o que eu acho, é 28 anos, com certeza. Você se sente reconhecida? Nem sempre eu me sinto reconhecida. E muitas vezes eu também não me reconheço. Eu também não me reconheço. Com o que o teu corpo vibra? Pulsa? Com o que o teu corpo chora? Com o que o seu corpo cansa? De que o seu corpo cansa? Acho que quando eu estou no meu terreiro, em contato com os meus irmãos, com os meus orixás, em especial com o meu pai, Xangu, é nesse momento que eu sinto o meu corpo vibrar. Acho que ele chora quando as memórias tristes vêm à tona, vêm para o raso. E acho que eu canso da vida. A vida me cansa. A vida cansa. Não poder errar cansa. Quando você está sentindo falta de alguma coisa, do que você sente falta? Acho que eu sinto falta de não precisar ser forte. E quando você está se sentindo preenchida, tomada, reconhecida pelo que você está fazendo, pelo trabalho que você está fazendo, como é que você fica? Como é que o seu corpo fica? É como se uma coisa viesse de dentro, sabe? Quando eu me sinto reconhecida. É como se tivesse um fogo dentro de mim. E é muito intenso. É como se tivesse um fogo dentro de mim. É como se tivesse um fogo dentro de mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.